Fala galera, beleza? Cadinho aqui do canal e o T-Bankion Figures trazendo mais um review top dessa vez aqui da Asuka de Evangelion, tá? Da SEGA. Queria agradecer aí o cliente Felipe Barros que liberou essa peça aqui pra unboxing. Lembrando que todo cliente que libera pra gente fazer unboxing ganha brinde extra, tá? Eu vou comprar ela aqui com a Rei também, da mesma linha. Muito top essas peças aqui, tá? Da SEGA. Na minha opinião, de custo-benefício, sim, de entrada, a SEGA é a que tem as melhores peças aí de Evangelion, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui de perto como é que é essa Asuka aqui e botar a Rei do lado dela pra vocês verem uma do lado da outra as que fazem par, tá? Então bora ver essa peça e ver como é que ficou. Então eu vou estar mostrando agora aqui a Asuka de pertinho pra vocês, tá? Elas acompanham essas bases brancas, tá? Vou mostrar um pouco de perto, mais perto aqui pra vocês, tá? Mesma que faz par com essa Rei a Yanami aqui, tá? Vou mostrar um pouco mais da Asuka de perto pra vocês, ó. Muito legal essa peça aqui, a SEGA capricha demais na qualidade das peças, tá? A Evangelion é um dos animes que mais vende aí da SEGA, tá? Essa pochete que ela fica na cintura também não é grudada ao corpo exatamente igual a da Rei, tá? Muito legal. Dá mais um 360 aqui pra vocês verem. Ela é praticamente que é dividido em duas partes, tá? Essa parte aqui das pernas separadas e aqui do tronco que é encaixado aqui, tá? Fica muito legal a escala das duas juntas. Vou medir a Asuka aqui. É um pouco maior que a Rei, tá? Ela tem aí 21,5cm, tá? Com a base fica 22,5cm, 1cm aí de base. Ó, as duas fazem uma escala muito boa. Deixa eu colocar as caixas das respectivas aqui atrás. Centralizar um pouco mais aqui pra vocês verem. Então, as duas, cada uma tá saindo hoje R$280,00 na loja, tá, galera? Pra acompanhar, pra dar uma olhada no nosso catálogo completo de Evangelho, fica lá nos destaques do Instagram, tá? É importante estar sempre seguindo a gente no Instagram, que a gente tá sempre postando coisa nova lá, tá? Tem um catálogo com mais de 50 peças de Evangelho lá. Tem da Mari também, tem Eva01, tem muita coisa. Deixar o like pra fortalecer o canal aqui. Se inscrever pra estar sempre acompanhando os unboxings aí. E comenta o que achou dessa peça. Se curte Evangelho, se já comprou aqui na loja, se pretende comprar elas aqui. Porque fica a minha super recomendação das duas. Estão muito bem feitas a SEGA aí. Nunca decepciona nas peças, tá? Então, eu vou ficando por aqui, galera. Valeu! Falou! Mais um close. Música 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 Obrigado.